MÚSICA 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 Quando eu chego em um forró Quando eu chego em um forró A gente me pega o amor e não chega do céu Chega para levantar corneira A gente me pega o amor e não chega do céu E assim vai ao dia inteiro A gente me pega o amor e não chega do céu Chega para levantar corneira Quando cedo em um barra Você na garagem e o colorinho fica bem melhor Quando cedo em um barra Você na garagem e o colorinho fica bem melhor Porrozinho é bom, vai em tudo certo A gente pega uma morena do seu bebo só Chega da roda poeira O seu boneiro é bom, o ufone direitinho E não sai do tom, a gente pega uma morena Do seu bebo só, e assim vai a verdade telha Porrozinho é bom, a gente tá certo E não sai do tom, o seu bebo abão A gente pega uma morena do seu bebo só Chega da roda poeira Esse seu boneiro é bom, o ufone direitinho E não sai do tom, é que pega uma morena do cê, meu deus, e assim vai a noite inteira E eu falei assim, o fozinho é bom, a gente dança galho, se comer batom A gente pega uma morena do cê, meu deus, e aí levanta a poeira E não sai do tom, é que pega uma morena do cê, meu deus, e assim vai a noite inteira E aí sucesso! Olha pra mim, me enche de luz, faz dominar o teu olhar em chê, meu deus Você é um povo atrasou, você delícia de amor, um sonho bom que pegou pra ficar Você nasceu só pra mim, um beija-flor me contou, e que eu mais amo no mundo a te amar Pelo som, pelo som, no meu coração Pelo som, pelo som, pelo som, no meu coração Você é um povo atrasou, você delícia de amor, um sonho bom que pegou pra ficar Você nasceu só pra mim, um beija-flor me contou, e que eu mais amo em cê, se quer te amar Pelo som, pelo som, pelo som Pelo som, pelo som, pelo som Pelo som, 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 pelo E você muda os meus superfícies, só de plantar e venter A nossa felicidade só depende de você Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de brigar, eu acho que vai me perder Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de brigar, eu acho que vai me perder E é o sucesso da banda do Corró Legal E é mais um do grupo Corró Maior Só pra você Chorreu, piada O sol vence, pede que eu amo você Não era felicidade, se você não goste de você E você muda os meus superfícies, só de plantar e venter A nossa felicidade só depende de você Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de brigar, eu acho que vai me perder Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de brigar, eu acho que vai me perder E você E você Fica com esse ciúme, acredite que eu amo você Surre pra mim, tudo era felicidade, se você não agencia assim E você, tudo que eu sou feliz, não tem pra dar e viver A vossa felicidade só depende de você Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de ligar, eu acho que vai me ver se eu entendi Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de ligar, eu acho que vai me ver se eu entendi Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de ligar, eu acho que vai me ver se eu entendi Pare com esse ciúme, acredite que eu amo você Se você não parar de ligar, eu acho que vai me ver se eu entendi Me diga que você já vai embora Ainda é cedo pra tomar essa decisão Não me deixe nessa gama tão sozinho E esse frio me conselha o coração Não é hora pra você sair de casa Te abriga a pena sobre o que eu faço Eu te peço por favor, não vai agora Eu te amo, eu te quero muito mais Já é quase madrugada Não é hora pra você sair de casa 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 Eu te abriga a pena sobre o que eu faço E esse frio me conselha o coração Não é hora pra você sair de casa Ainda é cedo pra você sair de casa Eu te abriga a pena sobre o que eu faço Eu te peço por favor, não vai agora Eu te abriga a pena sobre o que eu faço Pedi pra você me agradecer Já é quase madrugada O ano vai amanhecer Meio arco do meu lado Pedi pra você me agradecer Não diga que você já vai embora Já eu cheguei Preciso pra tomar essa decisão Não me deixe nessa cama tão sozinho E esse frio me congela o coração Não é hora pra você sair de casa Fica aqui apenas um pouquinho mais Olha, eu te peço por favor Não agora Que eu te amo Eu te quero muito mais Já é quase madrugada O ano vai amanhecer Meio arco do meu lado Pedi pra você me agradecer Já é quase madrugada O ano vai amanhecer Meio arco do meu lado Pedi pra você me agradecer Já é quase madrugada O ano vai amanhecer O ano vai amanhecer Vai, dois de seta Agora eu corro legal Mais um novo cor, maior Vai Boa, dois de seta Boa, dois de seta Boa, dois de seta Vai, dois de seta Eu tenho que fazer Pra faltar Diga que a saudade Tá doendo, tá curando Tá me abandonando Tá me batendo, tá me batendo E o seu poder dança Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá, tchá Tchá, 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 tchá O dia de fazer um chico rei No meu espírito serigueiro feliz Uma dança prata de mar e esse homem feliz O dia de fazer um chico rei Serigueiro feliz É a flor, a fila mata fora Cai a flor e a serigueira chora Está por mim, sou o mundo inteiro Um bom chico, um chico rei de mineiro Uma dança prata de mar e esse homem feliz O dia de fazer um chico rei Serigueiro feliz Uma dança prata de mar e esse homem feliz O dia de fazer um chico rei Serigueiro feliz Uma dança prata de mar e esse homem feliz O dia que esvadeiro, sigo bem Serigueiro feliz Tomando essa bata de madeira e todo feliz O dia que esvadeiro, sigo bem Serigueiro feliz O dia que esvadeiro, sigo bem Serigueiro feliz O dia que esvadeiro, sigo bem Serigueiro feliz O dia que esvadeiro, sigo bem 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 O Louboutin pega o boi, amarra o boi, amarra o boi, amarra o boi e amarra o sonho. Coloca o aboio, prepara o sonho. Coloca o Abonim mano, pega o boi, amarra o boi, amarra o boi, amarra o sonho. Coloca o aboio, prepara o sonho. Coloca o aboio, prepara o sonho. Sucesso. Nossa Ligualme Lima. Essa é pra você, Fátima. É isso? Não pedi a noite. Alô, Tartinho, tô aqui, meu Alô, maior sorte, né? Jarei, ó Eu sou de um trampolim, até rendo orado Onde o som das passaradas Que me iam ver e me lembrar No boiado é um vaqueiro, um camanado O pinhão lá da chapada Que nasceu pra campear Apaixonado pelo som de caroçal Galopeiro do sertão Pioleiro e cantador Bem na garupa, meu laço amarrador Sou vaqueiro, apaixonado Pioleiro do amor O pão tá ficando lindo, lindo, lindo Tá bom, né? Eu e meu laço, amando o coração Meu velho com os de vão E o acervo do vaqueiro Mulha bonita, nunca falta ao meu lado O cavalo aliado e a briga do fazendeiro Sou vaqueiro, o apoiador Faço um verso de proviso Não pregunto, eu sou um risco Para o me chorador Eu e meu laço, puxando as caudas do pôr Depois eu conto uma história Todo dia converso com mim Eu sou do canto e a terra em doarada Onde as caudas passaram De manhã vem me acordar Sou boiadeiro, um vaqueiro da manada Um pião lá dessa palha Que nasceu pra campeão Apaixonado por forró no padrão Galopeiro do sertão Violeiro e cantador Bem na garota, o meu laço amarrador Sou vaqueiro apaixonado Com o leu do amor Eu e meu laço amarrador Eu e meu laço amarrador Tô perto do pão de vão E o acervo de maqueiro Mulha bonita, nunca falta ao meu lado Com o cavalo aliado E a briga do fazendeiro Todo mundo vem com bichinho Tchá, 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 tchá Corrida acima, vai Tchá, tchá, tchá Na terra boiada Passou o verso de traviso Não esquece o meu sorriso Para um bicho chorador Leito na cena Foi chão do agado do boi Depois eu conto uma história Que o dia completo Porra maior E o sucesso Esse é São Filé Ô, merda, caliça É porra, primo Roça Som é com o Ricardo Sá Porra, mora aí você Já vem Cê disseram o sonho Tá bom, Bené Pra todo mundo é minha cara de alegria Porque ninguém tem nada de caminho Meu orgulho Que meu pai me mantendo Todo mundo tem amante de valor Pra todo mundo é minha cara de alegria Porque ninguém tem nada de caminho Meu amor Que meu pai me mantendo Todo mundo tem amante de amor Ah, tem um amor Que dá prazer e alegria Que tão bom que quando se determina A quem é que é que é esse senhor Diferente Que é uma vez que a gente tá luta tanto de olhar Ô, quando uma sócia Mas eu sou tanto de doce Mas gostou De volta a gente pra solar Pra todo mundo é minha cara de alegria Porque ninguém tem nada de caminho Meu amor Que meu pai me mantendo Todo mundo tem amante de caminho Pra todo mundo é minha cara de alegria Porque ninguém tem nada de caminho Meu amor, tudo que não pode dar dedo Se dando muito bem, a marca deu o amor Ô Zéia, oi, você sabia que se Jerônimo e Neto ganhar a forma maior vai voltar? Sabia não, vai ganhar, vai ganhar Vai voltar ou não? A gente vai voltar aqui, com certeza É claro que Jerônimo vai ganhar, meu filho, Jerônimo e Neto, vai ganhar Pra todo mundo aqui, a cara de cria, eu tô querendo que vinha na terra com a minha dor Meu amor, tudo que não pode dar dedo Se dando muito bem, a marca deu o amor Provo da minha cara de alegria, o que não pode dar dedo Eu tô querendo que vinha na terra com a minha dor Meu amor, tudo que não pode dar dedo Se todo mundo tem a marca de amor A gente me vê o amor que não dá pra sempre de alegria colder du amor que não deixa, se derirar A gente me quer dizer humor diferente E a maragem de bem certo de olhar Por que mais fácil, mais desafio, mais difícil, da devida Mas gostoso quando o que vou chorar Provo da minha cara de alegria, o que não pode dar dedo Se todo mundo tem a marca de amor Meu amor, tudo que não pode dar dedo Se todo mundo tem a marca de amor Pra todo mundo é minha cara de amiguinha Porque ninguém tem nada de caminho Meu amor, tudo que não pode fazer Se o dedo mais odeia, matei o amor Deixa o brilho É o brilho Com Corro, baralho e você O avião, tudo que as paredes Sergente Pra todo mundo é minha cara de amiguinha Porque ninguém tem nada de caminho Meu amor, tudo que não pode fazer Se todo mundo é minha cara de amiguinha Que ninguém tem nada de caminho Meu amor, tudo que não pode fazer Se todo mundo é minha cara de amiguinha Mas ninguém tem nada de caminho Meu amor, tudo que não pode fazer Meu amor, tudo que não pode me ver Se Deus o mundo tem, amar que tem o amor Meu amor, o sol já bateu 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 Meu coração tá derretendo Meu amor, o sol já bateu 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 Só você dá um jeito na dor do meu peito que não tema assim Eu gosto muito de você e você gostar de mim Só você dá um jeito na dor do meu peito que não tema assim E essa vai do meu trigo, alô trigo Você já foi de prêmio, meu trigo, meu trigo Meu coração tá bem rápido Meu coração tá derretindo E nem manteiga por você E eu sinto querendo e você nem me ver Eu não vi o trigo pra morrer Meu coração tá derretindo E nem manteiga por você Meu coração tá derretindo E nem manteiga por você Ai, vai o chão Tô com esse convívio Pra que ter teu castigo Vivo capaz de morrer Eu gosto de você E você gostar de mim Só você dá um jeito na dor do meu peito que não tema assim Eu gosto muito de você E você gostar de mim Só você dá um jeito na dor do meu peito que não tema assim Isso é que é merda do meu peito que não tema assim Chega onde eu vejo Trinta e três 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 Eu conheço seus amiguinhos Amor é esse beijo na boca Me faz perder a cabeça Me deixar de cabeça louca Eu conheço seus amiguinhos Amor é esse beijo na boca Me faz perder o canto Me deixar de cabeça louca Vou se fazer o perdido Tem virado e quem te adora Se não eu fico perdido Quem é mais demais sempre soa De repente você se luta E vai atrás de outro só Quando surda que você não mude Me amarro você Vou um nó Que nó Que nó Aquele nó Se é o que nó Que nó Que nó Aquele nó Se é o que nó E eu conheço seus amiguinhos Amor é esse beijo na boca Me faz perder o canto Me deixar de cabeça louca Eu conheço seus amiguinhos Amor é esse beijo na boca Me faz perder o canto Me deixar de cabeça louca Vou se fazer o perdido Tem virado e quem te adora Se não eu fico perdido Quem é mais demais sempre soa De repente você se luta E vai atrás de outro só Por isso é que você não mude Me amarro você Que nó Que nó Que nó Aquele nó Se é o que nó Que nó Que nó Aquele nó Se é o que nó Que nó Que nó Aquele nó Se é o que nó Que nó Que nó Aquele nó Se é o que nó Segura a prima Segura a prima Chegando Passa o tempo todo Me recitando Tira o corpo Forra da hora Passa o tempo Todo me olhando E depois De vida me amar Passa o tempo Todo disfarçando E depois E depois me diz Eu sei que Eu não aguento Mais andar Eu fora Desse jeito É que a cabeça Vou perder Se provocar Vai ter que amar Eu sou o brinquedo Eu sou o brinquedo Do seu amigo Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Eu sou o brinquedo No sentido Do seu amigo Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Passa o tempo todo Me recitando Tira o corpo Forra da hora Passa o tempo Todo me olhando E depois De vida me amar Passa o tempo Todo disfarçando E depois me diz Eu sei que Eu não aguento Mais andar Eu fora Mas desse jeito A cabeça Vou perder Se provocar Vai ter que amar Eu sou o brinquedo 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 Tente desvendar O meu segredo Vai ter que amar Eu sou o brinquedo Eu sou o brinquedo Eu sou o brinquedo Eu sei que vai gostar Quando desvendar O meu segredo Mas passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora da hora lá Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me dispaçando E depois me dispo e sem querer Não aguento mais jogar eu fora Desse jeito acaba, eu só vou perder Provocar, vai ter que amar Não sou o brinquedo pra sentir o teu amigo Se provocar, se quem vai gostar Tenta desvendar o meu segredo Não vou dar pra ter que amar Não sou o brinquedo pra sentir o teu amigo Se provocar, se quem vai gostar Tenta desvendar o meu segredo Não vou dar pra ter que amar Não sou o brinquedo pra sentir o teu amigo Não vou dar pra ter que amar Tenta desvendar o meu segredo Tenta desvendar o meu segredo Tenta desvendar o meu segredo Zé Rialdo Guitariano Tony Nubaxiã Vargabel Bateriano Zairis Sanfoniã Jeová Zé Zé Camparolão Ayrton Bebê E Zé Contarolão Essa é a banda Forró Maior A emoção do forró Forró maior A segunda E daqui a pouquinho O Gil Vamos usando o fórum Gostou safando Na cabeça pra você Vai ser de mais Vai ser de mais A gente só o que leva E essa é a especial Pra FM Jornal Travando Forró Maior Vivo FM Jornal Oução na cidade Forró Maior É a banda forró maior E você que sabe E você é Não deve Tudo a ver É demais FM Jornal Matando a paz Em nome de Jornal Juntamente com o som Ricardo Sá Melhor São do Brasil E pra Contar Ricardo Sá Você diz 079-222-0818-222-6475 E leva São Ricardo Sá Para todo o Brasil Melhor São da cidade É a banda forró maior 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 E daqui a gofio tem ver vocês É eles de volta Boteando o fogo É a banda forró maior 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 E agora pra vocês Puxando o fole, ele Gilvan Esse sanfoneiro quente da banda Forró Maior, outro Esse aqui é Gilvan O cabo é bom Você sabe requebrar, sabe? Daqui a pouquinho nós vamos requebrar Forró Maior, juntamente com o São Ricardo Sá Fazendo o forrózão Beleza, e agora pra vocês, Gilvan Do acordeão, puxando o fole Com o sanfone na cabeça Eu vou ver agora Eu tava meio esquecido, eu tava vendo ele chorando Eu vi ele chorando, eu tava me solidarmente Oi Gilvan, o que você tá querendo aqui hoje, meu filho? Mamãe Esse rapaz Me diz só o seguinte Alguém quer ser mãe desse rapaz? A mulherada quer ser mãe desse rapaz? Daqui a pouquinho, olha Antes das quatro Eu quero arranjar uma mãe pro Gilvan, tá certo? Antes das quatro Quero arranjar uma mãe desse rapaz Que ele já leva chorando Mas antes disso, o negócio é forró Gilvan, o acordeão, puxando o fole Com o sanfone na cabeça E trazendo aqui do outro lado ele Tony do baixo 20 anos de carreira Tocando com o baixo Nas costas É só o filé Forró maior Gilvan e Tony do baixo Fazendo forrózão gostoso pra você Forró maior é forró de todo jeito, meu filho Esse é o Gilvan, puxando o fole Com o sanfone na cabeça E o Tony com o baixo por trás Aí Forró maior Forró maior Mas que beleza Forró do Brasil é Tchau, tchau, tchau É forró maior, o melhor forró do Brasil E agora Agora eu vou trazer o Gilvan novamente Puxando o fole Agora Só que vai ser diferente Ô, Dedé Com o sanfone no pé Dê aí, Bené Dedé, olha Tu acha que ele vai puxar bem Com o meu pé Ele vai puxar o fole Mas só se ele achar Achar o que, primo? Minha mãe Só se ele achar, mãe Vai puxar o fole no pé Se ele achar, mãe E o Tony do baixo Com o baixo do joelho É forró maior e você É tudo a ver Em nome de Seguir Sá Produções E empresariando Forró maior em todo o Brasil O som Ricardo Sá Pronto E agora pra vocês De volta Forró maior Gilvan Puxa o fole no pé E Tony Com o baixo do joelho Puxa o fole, primo E longa das missões Forró maior Todo boneco é bichinho Tchau, 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 tchau 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 É forró maior que você Esse é o Gilvan Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem lá por o sol Meu amor Amanheceu Vem Queimara sem corpo Que Deus te deu Meu amor Não vá Não diga adeus Por favor Amor Não mate os sonhos meus Vem Corró maior em você Tudo a ver Se vejo deitada Na areia quente Quero Sem nada que corre Em teu corpo ardei-se, meu amor Não vá, não diga adeus, por favor Amor, não mate os sonhos meus E vai pro Tomás, conversando Vai pra Rocha, tá em Fortaleza, pro Roberto Vai mulher só da 6, sabe que a gente vaiante controlar no Brasil Vai ideia 08, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 20 E 잖 MAC, isso é maior que você, osomentero É firme a medicina E aí,命 É o som, cidade, a ouvir Sim, se vejo deitada Na areia quente Quero ser algo que corre Em teu corpo ardente Meu amor, não voar Não diga adeus, por favor Amor, não mate sonhos, meu Meu amor, não voar Não diga adeus, por favor Amor, não mate sonhos, meu Meu amor, não voar Não diga adeus, por favor Amor, não mate sonhos, meu Só o filé pra você Essa é com você É só o pecado Doce veneno Tenha o seu amor Chuva de beijos Ganhados de calor Amor, magia E sem timidez Quero de novo Faz tudo outra vez Oh, oh, oh Faz tudo outra vez Mas tudo outra vez Mas tudo outra vez Mas tudo outra vez Eu tô sentindo nessa vida, Raimundo Neto Tô sentindo também com o senhor do Ricardo Sá Borra maior Borra maior, Ricardo Sá É só sucesso, é só pra você, Neto da Sexab Produções 2220818 Hoje eu sou tão lindo as estrelas Na boca tem o céu que tanto desejei Deixar-me tão discreto e fazer irritar Você é meu pecado, eu sou o pecado seu Doce e veneno Tenho seu amor Sua de beijos Ganhados de calor Amor, magia E sem timidez Quero de novo Faz tudo outra vez 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 E pra contratar, vocês são maravilhosos Nosso amigo Ricardo Sá Você disse 079-222-0818 E dois, 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 três, quatro, sete, cinco Sá, guerra, caju, cinco Sá, gê, aí, caixão Os olhos são pra mim duas estrelas Na boca tem o céu que tanto desejei O pecado só é pra você Você é meu pecado, eu sou o pecado seu Doce e veneno Tenho seu amor Tenho seu amor De beijos Ganhados de calor Amor, magia E sem timidez Eu quero de novo Faz tudo outra vez Faz tudo outra vez Faz tudo outra vez Faz tudo outra vez Não, eu não consigo mais viver na solidão Eu tenho amor e posso amar com emoção Não quero mais sofrer assim, dessa maneira Estou aprisionada dentro do meu pensamento E eu sei, eu penso a todo momento Um sorriso, uma estrela me seguindo Vou chorar, porque a dor é muito forte no meu coração Do remédio nesse mundo não tem solução Só me vai curar minha decepção Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Não, eu não consigo mais viver na solidão Eu tenho amor e posso amar com emoção Não quero mais sofrer assim, dessa maneira Estou aprisionada dentro do meu pensamento E você eu penso a todo momento Um sorriso, uma estrela me seguindo Vou chorar, porque a dor é muito forte no meu coração O remédio nesse mundo não tem solução Só me vai curar minha decepção Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Vou sofrer, vou chorar, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Não, eu não consigo mais viver na solidão Eu tenho amor e posso amar com emoção Não quero mais sofrer assim, dessa maneira Estou aprisionada dentro do meu pensamento E você eu penso a todo momento Um sorriso, uma estrela me seguindo Vou chorar, porque a dor é muito forte no meu coração O remédio nesse mundo não tem solução Só me vai curar minha decepção Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Vou sofrer, vou chorar, mas sem você eu não sei ficar Banda Forró Maior e sempre saiu com os sons Neto e você Tudo a ver Fazendo sucesso da banda Forró Legal Pra você ficar legal É mais uma do grupo Forró Maior que brevemente vai estar aqui Pra você, só o que leva Chivão, puxando o fone Preciso de contar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se é encerrar sozinho ou de namorada Preciso de contar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Sou casado Saber da sua vida e do seu passado Saber se é encerrar sozinho ou de namorada Amor, me sou apaixonado e quero lhe dizer Que é grande a tristeza estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Sem você eu não sou nada É grande a solidão Bom dia De Fortaleza para o Brasil Forró Maior e você Tudo bem Claro, claro prima Eu sinto de contar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se é encerrar sozinho ou de namorada Preciso de contar e ter um papo diferente Preciso de contar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se é encerrar sozinho ou de namorada Amor, me sou apaixonado e quero lhe dizer Que é grande a princesa estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Se o seu amor se é encerrar sozinho ou de namorada Preciso de contar e ter um papo diferente Preciso de contar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se é encerrar sozinho ou de namorada Preciso de contar e ter um papo diferente Falar de coisas novas sobre a gente Saber da sua vida e do seu passado Saber se é encerrar sozinho ou de namorada Amor, me sou apaixonado e quero lhe dizer Que é grande a tristeza estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Sem você eu não sou nada É grande a solidão Amor, estou apaixonado e quero lhe dizer Que é grande a tristeza estando sem você Amor, preciso de carinho e de sua atenção Sem você eu não sou nada É grande a solidão Eu sinto que no dia 3, 23, 23, 0 no rei Até canal Vamos melhor Queria falar pra você Eu sinto os sonhos que tenho aqui dentro Eu lamento de tudo que falo, que penso Sem você Todas caladas que eu nunca falei Mas sabe que há tempos eu sempre te amei Verdade escondida, palavras perdidas deixei Chega mais perto, quero tocar teu rosto Sentir bem perto do teu corpo Fala de amor com o coração Chega mais perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Quando eu faço a solidão Chega mais perto, quero tocar teu rosto Sentir bem perto do teu corpo Fala de amor com o coração Fala de amor com o coração Chega mais perto, vem me dar um abraço Vamos ocupar o espaço que a gente perdeu Que a gente perdeu Que a gente perdeu E eu sou lindão E eu sou ofereço com muito carinho Os meus amigos da Sete Sabe Produções Neto e Augusto E eu sou lindão E aí E aí E aí E aí E aí